Nesta curva da rua Merval Veras, no bairro do Carmo, em frente ao escritório regional do Ibama de Parnaíba, o jovem Kedson Barros da Silva, 22 anos, morreu por volta das 5 horas da tarde, quando conduzia esta moto Honda XR Tornado, modelo 2007, de cor vermelha, placa LWM 7342 de Parnaíba, Piauí. Kedson Barros, mais conhecido que Edim, seguia em direção ao porto das barcas, quando sobrou na curva e ao bater o pneu da moto no meio fio, sofreu um impacto com o muro. Ele morreu instantes após o acidente. Esta professora universitária ouviu o barulho e foi saber o que tinha acontecido. Escutei uma pancada muito forte, abri o portão e já vi que tinha uma moto caída e uma pessoa caída. Quando eu cheguei lá, ele estava já sangrando, todo enrolado, aí eu ainda peguei no ombro, você está me ouvindo, você está me ouvindo, não respondeu. Eu gritei para esse guarda aqui do Ibama, chamar o SAMU, o guarda do Ibama chamou o SAMU e o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, chegou logo, uns 10 minutos, eu acho. Quando virou, ele já estava... Aí eu perguntei para o médico, o médico disse, ele foi a óbito. O corpo de Kedson Barros foi coberto depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e SAMU constatou que a vítima do acidente havia morrido. Uma guarnição da polícia militar comandada pelo tenente Elton isolou o local. As informações dão conta de que Kedson estava ingerindo bebida alcoólica há dois dias, o que poderia ter colaborado no acidente. Neste trecho, os acidentes são comuns. Sempre acontece, sempre, sempre, sempre. Não é o primeiro. Não com esta gravidade. Eu ainda, morando aqui há 20 anos, sou o primeiro óbito que eu vi. O corpo foi removido para o posto avançado do IML de Parnaíba. Kedson Barros da Silva era montador de móveis em uma empresa de Parnaíba.